No quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre o cuidado com os olhos desde os primeiros anos de vida. Assim que um bebê nasce, ele passa por uma série de exames, são testes que ajudam a diagnosticar possíveis doenças ou anomalias. E entre esses exames está o teste do olhinho. Só que esse é só o primeiro, né? Ao longo da infância, a procura por um oftalmologista se torna fundamental. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a médica oftalmologista Mônica Figueira Chireia. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Doutora, o teste do olhinho, ele é de extrema importância já nas primeiras horas de vida, não é? Que doença este teste já ajuda a detectar ou diagnosticar? O teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, ele é muito importante, pois ele faz um rastreio de várias doenças como catarata, glaucoma congênito e outras alterações como tumores e opacidades que podem cobrir a córnea ou cristalino. Ele deve ser realizado já nas primeiras 72 horas de vida, isso é lei já aqui no Paraná desde 2009 e ele deve ser anotado na carteira de saúde do paciente e se tiver alguma alteração ele deve ser encaminhado para o oftalmologista já nos primeiros 30 dias de vida. Doutora, muitas vezes os pais acabam esperando um pouco mais para levar a criança a um oftalmologista. Acaba não estando entre as primeiras consultas realizadas, mas é muito importante a gente falar aqui que é preciso mudar esse conceito, né? Qual que é a idade em que é necessário ou preciso se preocupar e agendar uma consulta com o oftalmologista? Então, se a gente tem o primeiro teste do olhinho alterado, então essa criança ela deve ser encaminhada já nos primeiros 30 dias, ou se a criança nasceu prematuramente, então nasceu antes do tempo, principalmente as que nasceram antes das 32 semanas, ou com menos de 1,5 kg ao nascimento, ou as crianças que tiveram exposição a infecções como toxoplasmose e sífilis já devem ser encaminhada logo após a saída da maternidade. E, em geral, as crianças que não têm nenhuma alteração no teste do olhinho, elas devem ser encaminhadas para o oftalmologista já entre 6 meses e 1 ano de vida. Então, isso não é muito divulgado, não é muito falado sobre, mas é de extrema importância, principalmente para a gente diagnosticar a ambliopia, que é a principal causa de doença de baixa visão nas crianças. Essa alteração, que é o olho preguiçoso, a ambliopia, ela acontece em mais ou menos 4% das crianças aqui no Brasil. Então, seria mais ou menos uma sala com 25 alunos, uma criança ela vai ter alteração, ela vai ter alguma dificuldade visual em um ou em ambos os olhos. E a gente só consegue tratar essa ambliopia até em torno dos 6 a 8 anos de vida. Então, por isso, é de extrema importância que a criança consulte já lá desde os 6 meses ou 1 ano de vida, a primeira consulta e a gente vá fazendo esse acompanhamento. Entre as doenças que, se diagnosticadas precocemente, têm uma grande chance de cura, está um câncer bem raro, né? O retinoblastoma. Essa é uma doença que a gente tem visto e ouvido falar mais no último ano pela campanha realizada pelos jornalistas Thiago Leifert e Diana Garbin, que são pais da Lua, que recebeu esse diagnóstico. Ao que é preciso estar atento, doutora, nesse caso que se tornou mais popular aqui no Brasil nesse momento? Então, o retinoblastoma é a principal causa de tumor intraocular nas crianças. Ele não é tão frequente, porém ele é grave. Então, é muito importante que a gente faça essas avaliações com o oftalmologista desde ali da idade precoce. E a gente tem que ficar de olho com os sinais que em todas as idades da criança podem aparecer. Como dor de cabeça ou dor atrás dos olhos, piscar os olhos ou apertar tentando enxergar. Se a criança está tendo estrabismo, que é o desvio ocular, tanto para fora quanto para dentro. Se a criança está tendo um estagmo, que é quando o olho bate rapidinho para um lado ou para o outro, porque ela não está conseguindo focar e não está conseguindo ter um bom desenvolvimento visual. E entre outras alterações que a gente tem que ficar de olho. Se a criança reclama que ela não está enxergando, se está chegando muito pertinho da TV, se está chegando muito perto dos livros. Então, é interessante que essa criança vá para a avaliação oftalmológica. Doutora, então fica o recado aos pais e responsáveis por crianças. Assim como em adultos, as consultas para os pequenos também precisam ser realizadas pelo menos uma vez ao ano. É isso, né? Exatamente. Então, todas as crianças, essa primeira avaliação lá entre seis meses e um ano e o acompanhamento anual. Se a criança tem alguma alteração, se tem grau de óculos, se tem estrabismo ou ambliopia, aí nesses casos a gente acompanha a cada três, seis meses. Se não, se está tudo bem a cada ano. Mas, assim, em resumo, sempre importante que os pais fiquem atentos à saúde da criança, né? Exatamente. Muito importante. Tá certo. Então, sobre a saúde ocular infantil, a entrevistada de hoje foi a médica oftalmologista Mônica Figueira Schereia. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos. Obrigada a você, Carol. Obrigada. 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 Obrigada.